Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 23 de novembro. Agora são 3 horas e 43 minutos. Vamos conferir algumas notícias agora no Giro. O prefeito de Belo Horizonte, residente da Frente Nacional de Prefeitos, Márcio Lacerda, propôs uma ação coordenada aos municípios afetados pelo rompimento das barragens da Samarco. A proposta está sendo discutida agora à tarde no SESI de Mariana, com prefeitos de 36 cidades atingidas, além de representantes dos Ministérios Públicos Estadual e Federal. E o Mar do Espírito Santo já está atingido pela lama das barragens da Samarco, que alcançou o litoral neste domingo. A Prefeitura de Linhares pede à população que evite as praias da cidade. Pelo menos 3 quilômetros de mar já foram tomados pelos rejeitos de minério. De acordo com o Comitê da Bacia Hidrográfica da Foz do Rio Doce, parte da lama permanece estacionada próxima à barra, enquanto a mancha avermelhada é impulsionada pelos ventos, subindo ao litoral. Mas ainda não se sabe qual distância ela vai alcançar. Hora de saber sobre o tempo em Minas Gerais. Nas regiões sul, campo das vertentes e zona da mata, céu encoberto com pancadas de chuvas e trovoadas. Nas demais regiões, dia parcialmente nublado, com possibilidade de chuva agora à tarde. Em Belo Horizonte, mínima de 18 e máxima de 30 graus. Já em Santos Dumont, termômetros variam de 18 a 26 graus. Em São Sebastião do Maranhão, mínima de 20 e máxima de 34 graus. A Fundação Municipal de Cultura abriu hoje edital para os teatros Marília e Francisco Nunes. Serão selecionados espetáculos de teatro, dança, música, além de mostras ou festivais para crianças e adultos. As apresentações acontecem entre março e dezembro do ano que vem. O edital está disponível no site bhfascultura.pbh.gov.br. Essa edição do Giro fica por aqui. Daqui a pouco, Keleto Moura traz outras notícias e os destaques da semana no Espaço PUC. Até a próxima. Tchau! Legenda Adriana Zanotto